Você chegou, na hora que eu mais precisava Assoprou a minha brasa, acendeu o meu viver Pediu apenas, meu amor, eu disse tome Sem querer juntou a fome, a vontade de comer Já tá fazendo parte da minha vida Já entra lá em casa quando bem quer Deita, dorme e sonha na minha cama Me abraça, me beija e me ama Bem cedinho faz o meu café Também já faço parte da tua vida Já lhe entreguei a chave do meu coração Também com tanto beijo, com tanto carinho Tô vivendo agora feito um passarinho Comendo na palma da tua mão Também com tanto beijo, com tanto carinho Tô vivendo agora feito um passarinho Comendo na palma da tua mão Você chegou, na hora que eu mais precisava Assoprou a minha brasa, acendeu o meu viver Pediu apenas, meu amor, eu disse tome Sem querer juntou a fome Já tá fazendo parte da minha vida Já tá fazendo parte da minha vida Já entra lá em casa quando bem quer Já entra lá em casa quando bem quer Deita, dorme e sonha na minha cama Me abraça, me beija e me ama Bem cedinho faz o meu café Também já faço parte da tua vida Entreguei a chave do meu coração Também com tanto beijo, com tanto carinho Tô vivendo agora feito um passarinho Comendo na palma da tua mão Também comendo na palma da tua mão Você chegou, na hora que eu mais precisava Assoprou a minha brasa, acendeu o meu viver Pediu apenas, meu amor, eu disse tome Pediu apenas, meu amor, eu disse tome Sem querer juntou a fome, com a vontade de comer Você chegou, na hora que eu mais precisava Assoprou a minha brasa, acendeu o meu viver Pediu apenas, meu amor, eu disse tome Sem querer juntou a fome, com a vontade de comer Pediu apenas, meu amor, eu disse tome Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu venzinho numa sala de reboco Todo tempo, pra dançar com meu venzinho numa sala de reboco Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver, igualado, sangue, suga E nosso amor pede mais fuga do que essa que nos dá Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu venzinho numa sala de reboco Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu venzinho numa sala de reboco Riacho do navio, corre pro pajéu, do rio pajéu a despejar no São Francisco Do rio São Francisco vai bater no meio do mar Do rio São Francisco vai bater no meio do mar Aí se fosse um beijo, ao contrário do rio, nadava contra as águas E nesse desafio, saia lá do mar pro riacho do navio Eu ia direitinho pro riacho do navio, pra ver o meu brejinho Fazer umas caçadas, ver as vagas depois, anda nas vaquejadas Dormir ao santo, chupir, acordar com a passarada Sem rádio, sem notícia das terras civilizadas Sem rádio, sem notícia das terras civilizadas Sem rádio, sem notícia das terras civilizadas Quando olhei a terra vendo, a fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu, ai, porque tamanha judiação Perguntei a Deus do céu, ai, porque tamanha judiação Que braseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação Por falta d'água, perto de meu gado, morreu de sede, meu alazão Por falta d'água, perto de meu gado, morreu de sede, meu alazão Por falta d'água, perto de meu alazão Eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre um chão de gênes A meros debaneios tolos, a me torturar Fotografias recortadas, em jornais de folhas A me hudir